Esse é o meu filho Gabriel, ele tem 5 anos. Ele come de tudo, ele adora frutas, mas eu sei que isso não é muito comum por aí. Eu sei o suporco que as mães passam para fazer os filhos terem uma alimentação saudável e comerem mais frutas. Eu sempre apresentei as frutas para o Gabriel como algo divertido e não como uma obrigação. Deu super certo! Ele me pediu para comprar um pé de jabuticaba para ele e eu achei ótimo, porque isso fortalece ainda mais a sua relação com as frutas. Quando a brincadeira é plantar, regar, cuidar de uma árvore, eles criam um vínculo e vão ficando curiosos para experimentar a frutinha que cuidaram com tanto carinho. A gente até decora a nossa árvore com fitinhas coloridas para ficar mais divertida. Então, essa foi uma dica que o meu filho me inspirou a dar para vocês. Seu filho vai curtir as frutas com Del Valle Capo. O segredo é carinho!